Opa, joão! Principalmente a todos os caminheiros do meu Brasil Essa galera massa Para o chofé, para o chofé O nome do jovem O nome do jovem O verão tem claro Passamos dói aqui no verão A menos cumpridos a novento Mila estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho e pra Navaí Levar a namorada Fazer meu caminhão Rolando as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é uma história de um novo herói A menos cumpridos a novento Lá estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho e pra Navaí Tive um sonho e pra Navaí Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar É, mãe, eu É, mãe, eu Amém É, mãe, já